Sem saber O que o dia de amanhã nos traz Sem querer Relembrar o que ficou pra trás Pode ser Que a gente assim padeça mais Pode ser Mas que diferença faz Vida comprida e vazia Dias e noites iguais Vida comprida e vazia Dias e noites iguais Morte é paz Dias e noites iguais Sem saber O que o dia de amanhã nos traz Sem querer Pode ser Relembrar o que ficou pra trás Pode ser Que a gente assim padeça mais Pode ser Mas que diferença faz Vida comprida e vazia Dias e noites iguais Vida comprida e vazia Dias e noites iguais Dias e noites iguais Dias e noites iguais Dias e nãoites iguais E vos hums Morteiced imitual Vida comprida e vazia